Nós já entendemos todos os benefícios da bacia de contenção e dessa máquina para um locador. Mas eu queria saber de você, Luciano. Ter uma bacia de contenção para uma obra para o cliente final, quais são as vantagens que isso te traz? É uma grande vantagem que qualquer problema que acontecer dentro dessa máquina, o vazamento fica contido interno nela mesma. A gente não corre risco nenhum de contaminação do solo. Isso pode trazer para você até um risco maior, né? De multa. Pode, a gente pode ser multado. Nós não podemos contaminar de maneira nenhuma o solo. Para bacias de contenções externas a gente tem um kit de mitigação para qualquer vazamento que a gente tiver. E com essa máquina a gente já não corre esse risco, não tem esse problema.